nada supera seu bolinho não tá aí com o meu não nada supera sua comida gente, ó, ó o banquete do voanese dá uma olhada ó, mais aqui um monte de carninha com arrozinho gostoso vamos lá acordar ele agora ô, vamos acorda rapaz tava triste, ó, agora já vamos comer? ó lá vem cá pra você ver, vem cá pra você ver é só não ficar em cima, viu, Mera? dá muito charme pra ele também, ele tá tá que tá não quer nem saber de nós mais, né, vó? fica vendo, ele vem, sabe vai fechar a porta ô, tia, vamos usar com nós de novo? ah, tia um pouquinho sem picada eu pensei que o coração dela era nem coração de mãe tem picada mesmo, né, vó? eu tô comendo um pouquinho, velho velho Zusa velho Zusa ô, velho Zusa e tem coisa, hein velho Zusa